Já é! Verdadeiro, dorme malvado pra irmão! Oh! Oh! VT! Aí! M.C. Morena, pego depois! Soca, soca, churro, capa preta que o S.F.E. já se incomoda Meu pai é dorme malvado, o que está para somar? Corre esquil na sobrancelha e o rosto de vilão Ela diz que ambos plebam, mas pega agora! Cheia de maldade, brotei na base preta Sei que tu tá na intenção de votar na noite inteira Então bota, soca, tudo na minha porroca Então bota, soca, tudo na minha porroca Trava lá, trava lá, vinha capo, boda, boda Olha! Bota tudo na minha porroca Pouro rosto lá Epa!